Aresu, quando você joga esse jogo, consegue enxergar as pessoas como elas são de verdade. Corre! Corre! Esse é um jogo de vida ou morte. Essa é sua hora de mostrar quem é você. Aresu! Se segura aí, galera! Então, mesmo se a gente vencer todos os jogos, a gente não vai poder voltar para o nosso mundo. Aresu! Só quem tem esperança pode sobreviver. Tenta pensar nisso. Tenta pensar nisso.